O Camargo, o que aconteceu? O que aconteceu? Não sei onde você bate a polícia, vamos lá! O Camargo, o Camargo, o Camargo, o palco? Os camisas, os camisas, os camisas, os camisas, os camisas, os camisas e as tráque bewendo. O Camargo que teve o seu 123 oco de alça. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Falcão 04 do Nofeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.